Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje aqui gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 3, gurizada, essa gameplay também foi cedida pelo Charlie Ele tá jogando aí no mapa Hunted, essa gameplay é de Kill Confirmed, gurizada Vocês já vão poder como é que tá funcionando o Kill Confirmed aí no Black Ops 3 Mas vamos lá, vamos começar a falar do vídeo Bom galera, nessa gameplay ele estava jogando com 5 anexos na arma Ele estava jogando aí de Head Dot, Laser Sight, Silenciador, tava jogando de Stock também E de Coronha Frontal, acho que ele tava jogando também Então agora no Black Ops 3, pra quem não sabe, dá pra tu colocar até 5 anexos na arma Mas em compensação aí tu vai perder podendo colocar apenas 2, 2 vantagens né cara, 2 perks Eu não sei como é que vai funcionar isso aí, se vai valer a pena e pá Mas deixar sua arma prona dona assim, acho que vai te dar uma facilidade pra tu matar o cara né gurizada Não sei, diga o que vocês acham no comentário se vocês já usaram aí os 5 anexos na arma aí Se vocês testaram, se vocês acharam que ficou apelão deixar isso aí na arma, beleza? Bom gurizada, esse mapa aí eu não tinha trazido o gameplay dele ainda, vou falar um pouco do mapa também O mapa parece ser muito bacana, essa parte aí que tem a água ali no meio dele É muito da hora porque liga as partes do mapa, achei que eles acrescentaram muito bem isso no mapa E cara, os mapas que saíram aí na beta cara, eu achei que foram os mapas aí muito bacanas Espero que os outros saiam, que saiam aí quando o jogo lançar, seja tão bom igual esse Mas se tiver dos mesmos estilos que esses 3 que saíram, vai tá muito bacana cara Eu queria saber de vocês, o que vocês acham dos mapas, vocês que já estão jogando a beta Vocês acham que os mapas são bons? Os mapas não são pequenos gurizada, eu não achei que os mapas são pequenos tá Eu achei que eles são de médio pra grande, só que eles não são iguais no Ghost, tá ligado? O Ghost acho que... como é que eu posso falar pra vocês? O Ghost era o grande mapa, só que os caras eram camper, os caras camperavam demais E acabavam estragando de ser grande por causa disso Mas nesse Black Ops 3, o jogo tá fluindo Pelo menos aqui no começo do jogo tá fluindo bastante Os caras não tão tão camperante assim E eu acho que tá bacana assim os mapas, o tamanho deles e tal Diga nos comentários o que vocês acham, tá? Eu vou falar também sobre o Double Jump, gurizada Mas antes disso, eu quero falar sobre o meu Play 4, gurizada, tá legal? Bom galera, agora é no dia 8 do mês que vem, tá? Deixa eu ver que mês que nós estamos Nós estamos no mês de Agosto No mês de Setembro, dia 8 Se tudo der certo, eu vou pegar o Playstation 4 pra poder jogar com vocês, gurizada Eu vou perder a Beta de qualquer jeito, né cara? Porque a Beta aí dura apenas 5 dias Deixa eu ver que dia que foi que começou, né? Eu acho que foi dia 18, eu acho que tava liberado Terça-feira pra download Terça-feira tava liberado pra download E na quarta, dia 19, tava liberado pra jogar Então 19, 20, 21, 22, 23 Vai até o dia 24, então a Beta Se eu não me engano, é até o dia 24 que vai no Playstation 3, né? No Playstation 4, aliás Então não vai dar pra me jogar a Beta de qualquer jeito, cara Mas espero que vocês estejam aproveitando E mesmo eu não jogando a Beta Ainda vai ter mais gameplay, tá, gurizada Mas se tudo der certo, como eu falei Eu vou pegar o Play 4 Então o gameplay de Black Ops 3 aí Quando eu for trazer Vai ser no Play 4 Vai ter muita gameplay de BO3 no canal, gurizada Como vocês podem ver Eu não tenho o Play 4 e já tô trazendo gameplay Tá sendo cedido pelo Charlie Mas eu tô tentando trazer Mesmo que não seja eu gravando Pra vocês poderem ver E pra vocês já ficarem ligados Que eu vou trazer essas gameplays Então você que tá gostando do Black Ops 3 Não se preocupe que meu canal aqui Vai vir com bastante gameplays Eu vou tentar trazer bastante dicas Pra vocês estarem melhorando aí A sua jogatina e pá Só trago gameplay pra ajudar vocês, beleza, gurizada? O jogo tá muito bom Já falei isso no outro vídeo Vou falar mais uma vez O jogo tá bom Nesse momento ele tá destruindo os Raps Que é o novo Dogs aí Eu achei bem fácil destruir, cara Então não sei o quanto que vai ser legal A gente usar esse Kill Streak, cara Por que que o Raps é o novo Dogs? Tipo, tu pega ele e vem várias bolinhas Eles vão andando pelo mapa E vão matando os inimigos, cara Como vocês viram ali Ele destruiu bem fácil Os Raps, então não sei Quanto que vai estar interessante a gente usar Esse Kill Streak que ele tá soltando agora, galera Que é o Missile Hellstorm aí Parece que tá bem apelão, cara Pra quem não gostava dele lá no Black Ops 2 Eu tenho certeza que vai gostar dele Aqui no Black Ops 3, cara Apesar de que os mapas são bem grandes e abertos Então acho que vai ser bem interessante A gente tá usando esse Kill Streak Eu vou trazer mais gameplays falando de outros assuntos Agora eu vou falar um pouco sobre os Double Jumps Bom, galera O que que eu tô achando dos Double Jumps? A galera tinha bastante medo De estar que nem um AW Que era uma putaria Se movimentando pra tudo que é lado Pulando O jogo fluia bem rápido Os mapas não eram tão grandes Então com essa velocidade Acabava deixando o jogo rápido demais E no AW não tá assim No AW não No BO3 não tá assim, tá Pelo menos na minha visão Na visão do Charlie também Não tá assim Pra que que serve o Double Jump, tá É pra pura movimentação, tá Não é pra tu ficar pulando pra um lado e pro outro Porque é bem lento O Double Jump ele tá lento Então tu vai acabar só se esgalepando Morrendo quando tu tiver fazendo isso A não ser que seja pra movimentação Movimentação como Os mapas ele tem bastante Eles não é plano, tá ligado Ele tem bastante lugares altos Lugares baixos Se tu quer subir num lugar desse Tu vai necessitar do Double Jump pra fazer isso Tanto pra subir Quanto pra descer também Porque se você não sabe O Double Jump Ele toma dano agora aqui no Black Ops 3 Se tu pular de um lugar muito alto E tu não Tipo O Double Jump tem como tu assegurar o botão Pra tu pular mais alto E pra tu descer Tem como tu dar tipo Tu desce em câmera lenta Então tu descer em câmera lenta Tu não toma dano Se tu descer direto Sem fazer isso Tu vai tomar dano E se tu tomar mais alguns tiros Tu vai acabar morrendo Então é tanto pra subir Quanto pra descer Que é interessante usar o Double Jump Os dashes também, gurizada Os dashes Ele te deixa mais rápido Pra tu se movimentar Só que que nem o Hayashi falou Depois que tu dá o dash Tu tem um delay Pra tu se levantar Então não sei o quanto vai ser interessante Tu usar isso pra movimentação Tá ligado Pra tu se movimentar mais rápido pelo mapa Fora que tem sprint infinito também Pelo que deu pra perceber Tu corre sem parar A andada na parede também É só pra movimentação Tu consegue andar na parede praticamente tudo Mas é pra movimentação Tu fica É um pouco complicado de tu mirar Enquanto que tu tá andando na parede Mas ainda é legal Eu achei bem bacana Essa introdução deles aí Não tem muito o que eu falar, gurizada Essa é a minha opinião Do que eu estou falando Acho que deu pra vocês Entenderem a minha opinião E eu quero muito saber A opinião de vocês Se vocês estão gostando Da beta Como se encaixou Esses novos movimentos Aí pra vocês Se vocês acharam Que ficou legal Se vocês acham Que tem que mudar Alguma coisa Deixem nos comentários Digam nos comentários Também novos vídeos De novos assuntos Que eu posso falar Aqui, beleza? E era isso galera Se vocês gostaram Deixa o like Deixa o favorito Pra ajudar na divulgação Do vídeo E do canal Me deixa um comentário Se vocês acharam Desse vídeo aqui Beleza, gurizada? Lembrando também Que ele tava jogando De Kuda aí O Thiago tá gostando Bastante de jogar Com essa arma Outra gameplay Que eu trouxe também Foi de Kuda E uma coisa muito interessante O Thiago matou Muito bem nessa gameplay Ele matou Bem pra caralho Só que o time dele Acabou perdendo Acho que teve um cara Que ficou 0,34 Eu tô meio desconfiado Que esse cara Tava fazendo buster Pros outro time aí Não sei Não sei Diga o que vocês acham Nos comentários Eu vou continuar aqui Porque a gameplay Já tá chegando no final Como vocês podem ver Ele tá 67 kills Eu até me admiro Que o Thiago matou bastante Cara, eu queria muito Estar jogando a beta Eu acho que eu ia Me encaixar muito bem Com o jogo Pelo fato de ele Tá bem estilão Black Ops 2 Cara, não foi só o Thiago Que falou isso Meus amigos O Ederspector também Eu até pedi pra ele Gravar as gameplay Pra mim Pra eu trazer mais Gameplay pra vocês E ele me falou Que tá muito estilo Black Ops 2 A única coisa Que eu não gostei Gurizada Foi o time to kill Pra quem não sabe O que é o time to kill É quando tu toma o tiro Tu morre É tipo Parece que tá Que tá hardcore Parece que tá muito rápido Toma o tiro E já acaba Tu morre Não te dá tempo de reação E eu acho Que isso é uma coisa Que eles tem Que eles podem Que eles tem que melhorar Aí no jogo Deixar que nem É no Black Ops 2 Sem tirar E sem botar nada Tem que ser igual No Black Ops 2 Se tu tivesse tomando Um tiro de costa Normalmente Tu conseguia Virar e matar o cara Isso depende muito Da habilidade E por que eu não gosto Porque eu acho Que o time to kill Muito rápido Influenciou os noobs Porque o noob Fica parado Camperando Aí ele te dá um tiro E já te mata Não te dá tempo De ir lá e matar ele Então eu acho Que isso tem muito A melhorar Se melhorar isso O jogo vai estar excelente Beleza gurizada Então era isso A gameplay já está chegando No final Eu vou me despedindo Por aqui gurizada Um abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui